O Hospital da Santa Casa de Poços vai ter dentro de pouco tempo um dos melhores e mais bem aparelhados centros de tratamento intensivo da região, graças a um convênio firmado com o INAMPS de 300 mil dólares. A solenidade para a assinatura do convênio entre a Santa Casa de Poços e o INAMPS contou com presenças de autoridades não só da área da saúde, mas também de outros setores da sociedade. O objetivo desse convênio é a transferência de recursos financeiros na ordem de 4.201.271.122 cruzeiros, o equivalente a 300 mil dólares, visando a aquisição de equipamentos para a complementação dos serviços de assistência intensiva na UTI da Santa Casa de Poços. Houve também a assinatura de um documento que possibilitará a realização de transplantes renais naquele hospital. Isso só foi possível devido à participação decisiva do presidente do INAMPS, Carlos Mosconi, que afirmou que a verba já está disponível e, em breve, a UTI da Santa Casa terá novos aparelhos e o aumento no número de leitos de 5 para 14, melhorando as condições de atendimento do povo de Poços e de toda a região. Eu espero que ainda no mês de janeiro os recursos cheguem à Poços de Caldas. Por que Poços de Caldas foi a cidade escolhida? Por todas as razões, não é isso? Não é pelo fato de que eu moro aqui ou porque eu trabalho aqui na área de medicina, mas porque nós temos um projeto a nível nacional de resgatar a importância dos hospitais filantrópicos como uma Santa Casa como essa em todo o país. O doutor Romeu Nacarato, diretor clínico da Santa Casa, disse que assim que a verba chegar, terá a possibilidade de adquirir novos aparelhos e, com isso, a ampliação do atendimento ao povo de Poços e da região. A medicina moderna, ela evolui muito rapidamente. Então, na verdade, essa instituição está não só aumentando o seu espaço físico para atender a uma demanda cada vez maior, como também modernizando a parte de aparelhagem. Também esteve presente ontem, na assinatura desse convênio na Santa Casa, o secretário estadual da Saúde, que disse ser muito importante para o Estado ter um mineiro na presidência do Inampus. Diz também que vai se empenhar juntamente com os governos do Estado, Federação e do Município, a fim de construir em Poços uma policlínica central. Nós estamos discutindo com o prefeito, secretário municipal de Saúde, e pretendemos associar os esforços do governo do Estado, do governo federal através do Inampus, do governo municipal, e construirmos uma policlínica capaz de dar vazão à demanda de atendimento de Poços de Caldas e dos municípios circunvizinhos.